Pessoal voltou, não sei o que aconteceu, o aplicativo fechou sozinho aqui Mas o pessoal tá voltando a entrar, né? O pessoal tá voltando, mas dá dois aí Vou dar dois Vou até baixar aqui Gente, desculpa, tivemos um problema aqui, o aplicativo fechou sozinho, ó Mas também não fiz nada demais, fiz já o que eu tava falando aí Deteu a manteiga, cuidado só, pra não deixar a manteiga queimar, pra não ficar com gosto de manteiga queimada E já coloca a farinha Eu gosto de uma farofa bem úmida Então, eu coloco bastante manteiga mesmo, tá? Segura Aí aqui, será que já tem todo mundo de volta? As pessoas ainda tão entrando, né? Só batendo o seu óculos Ah, Fê Maria, não fala isso que eu não dei de óculos, meu suinho Hein? Tá Já tem um... Repete só o que você fez, então, o pessoal que perdeu o... Gente, nós vamos fazer o bife acebolado e o tomate fechado com farofa, tá? Aí a gente começou a fazer a farofa Derrete a manteiga, coloca a farinha de mandioca E agora eu vou temperar com sal E vou colocar as ervinhas Aqui eu tenho um temperinho que eu sempre falo dele aqui Mostra aqui Que é o temperinho que eu compro na feira Tá É um mix de ervas secas com alho, fica uma delícia Qual é a carne, Lu? Calma, não cheguei na carne ainda Ah, tá bom Aguenta aí, aguenta aí, pessoal Oi, pessoal do Paraná, de tudo Ó Só misturou aqui Aí experimenta pra ver se tá bom de tempero, né? A Gabi falou que fez o chugues e ficou com muito gosto de fubá Ela deve ter deixado ele muito grosso Esse chugues tem que cortar super fininho Pra realmente ele não ficar com muito gosto de fubá Tá aí, pessoal Oi, Uruguai! Montevidéu Aí aqui, ó Já liguei o forno, tá? Já deixei o forno quente Com a temperatura 180 graus O tomate a gente corta uma tampinha Certo? Opa E com uma colher você tira o miolo Tá? E o recheio que você vai pôr no tomate Você pode pôr o que você quiser, né, gente? Sugestões? Uma carne moída Um mix de legumes picadinho Aqui nós estamos fazendo uma coisa que combine mais com o bife, tá? Esse tomate com ricota fica mara Isso, fica uma delícia O nhoque de ricota que a gente fez na semana passada A base dele, usar e colocar aqui Nhoque com espinafre Já tá no YouTube? Tá delícia Não, porque eu tive um probleminha com o bife Ah, ela perdeu o bife da semana passada Ele não ficou salvo, gente, no meu celular E aí eu não tenho como mandar isso pro YouTube Mas aí, eu vou gravar umas receitinhas novas pro canal Vou gravar essa receita, tá? Pra vocês terem lá Borgonzola com aliporó também É uma boa sugestão Só isso O negócio é o seguinte Ele não precisa ficar muito tempo O tomate não precisa ficar muito tempo no forno É só o tempo de dar uma aquecida no tomate em si Porque a farofa já tá quentinha Pra comer tudo na mesma temperatura Certo? Sacou, pessoal? Se você quiser pôr um queijinho por cima Vamos pôr Oi, catanduva! Qual o tipo de tomate? Esse é um tomate carne Tomate carne, pessoal Receita do nhoque no blog Vou colocar, vou colocar E eu vou gravar também pro canal do YouTube Essa receita, tá, gente? Daí vai ficar com uma qualidade boa Um negócio mais bacanudo do que isso aqui Como não salvou Vou melhorar pra vocês aí o negócio Vou pôr um parmesãozinho por cima Só pra dar uma gratinada gostosa Então, sugestões de recheio Use a sua criatividade Aqui nós estamos fazendo com farofa Você pode fazer com uma carne moída Um mix de legumes Que nem falaram aí Ricota com espinafre Que mais claro Alicorofa com gorgonzola É... Cotage Fica muito gostoso Enfim Usem sua quantidade Você pode substituir o tomate Beijo pra Gabi Pimentão Por abobrinha e etc Falha de mandioga torrado comum Eu usei a torrada Mas você pode usar torrada ou crua Tá? Aqui eu vou deixar baixinho Porque eu não quero Que o tomate desmanche Eu só quero que ele aqueça Tá? Ela não é parede do Zaidan da Bundy não Tá? Nem do Chucris Zaidan Estou me perguntando Bom, gente Agora vamos para o bife Né? Um clássico Da casa de todos os brasileiros Bife a cebolá Aqui Bom, fala da carne primeiro Eu estou usando um filé mignon Tá? Porque é uma carne que eu gosto mais É uma carne mais magra e tal Mas você pode usar qualquer outro bife Que você tiver aí na sua casa Tá? Nós vamos temperar com sal E pimenta do reino Importante temperar a carne Só na hora que você for fazer, tá? Isso Não tempera a carne Tem gente que tempera até Só na frigideira Também vale, tá? Obrigado, pessoal Que tal hoje era o trabalho da Lu Gente, peraí Eu lembrei que temos um convidado hoje Preciso pegar mais um bife Que eu congelei Tá vendo, Nandu? Você foi lembrado O que ele falou? Ai, eu não sei o que falou aqui Deve mais a pele, peraí Minha mãe? Não, eu mesmo Aí, ó Pimenta do reino Só sal e pimenta, tá? A gente não precisa colocar mais nada Se você quiser colocar um pouquinho Desse temperinho aqui Temperinho baiano da feira Até pode Mas a ideia aqui é deixar ele Obrigado, pessoal No básico Como estão os coraçõezinhos? O chimichurri Tá bombando É, o chimichurri fica bom Quero que bomba Aí o segredo é o seguinte Como dizia minha avó Um bom bife Só se faz com muita fumaça Então Fecha a porta Vamos ligar a coifa Vai fazer muito barulho Vamos aquecer a frigideira Essa aí Aqui eu tô usando uma frigideira antiaderente Mas tanto faz Você pode usar qualquer outra frigideira, tá? É bom como recheio também Creme de ricota com frango, tá, pessoal? Aí aqui nós vamos colocar na frigideira Um pouquinho de manteiga Esse temperinho ela compra pronto na feira Eu não sei qual que é o nome desse temperinho Ah, o moço chama de temperinho barano Aí eu não sei Então manteiga e azeite Por que os dois? Porque eu acho que os dois Formam uma combinação perfeita de sabor E diz a lenda, né? Que o azeite não deixa a manteiga queimar Então não tem como deixar a manteiga queimar Que número que tá o fogão? Oito No oito A gente vai deixar bem quente, tá? Ah, vou fazer um truque Uma fatia de bacon Vai fritar junto Que aí vai dar um sabor super especial pra mim Creme de ricota com frango desfiado Fica bom, viu? Ó, gostoso Com tomate? É Boa, boa dica Nem me fala, Angela Eu tô obeso Começou a ficar douradinha a frigideira Será que dá pra ver? Calma aí Eu acho difícil, né? A resolução não é boa Não A gente vai fritar Não encha a frigideira Esse barulho É importante Tá? Vamos de dois em dois Se você encher a frigideira de bife Vai não sei o que Vai cozinhar, cara, né? Vai soltar água E aí eu vou usar a nossa perinha Que a gente usou com frango também Que é só pra não sujar muito o meu fogão assim, entendeu? Porque depois fica limpa Aí, o tempo Pro esse bife de flamengo que é fino O tempo é mais ou menos de um minuto e meio a dois De cada lado Se você estiver fazendo um medalhão Aí você deixa um pouquinho mais Tá? Alguma dúvida por enquanto? Por enquanto não E o importante é formar uma casquinha Vamos olhando, ó Beijo, tio Marcos Ó a casquinha Dá pra ver? Já vou virar Porque também o bife muito Muito passada Não fica legal, né? E aí aqui nós vamos pegar o que ele quer Nós livra Geralmente sou eu que lava a louça, viu, pessoal? É a máquina É um bacon Pra que que é o bacon mesmo? Tirando pra mim comer O bacon é só pra dar um sabor extra aí no nosso bife, tá? Gente, esse é o segredo Muita fumaça O segredo é muito quente Que o seu bife fica gostoso E não fica Apertando Furando E esfregando ele Deixa ele lá quietinho Que assim ele vai ficar muito mais escurento Essa dica é boa Dica de volta Só E um pouquinho de tempero também na farofa, tá? Ó Olha a casquinha, tá vendo, gente? Isso aqui é muito importante O nosso bife ficar super securento Aí eu vou tirar já E vamos fazer o próximo Não vou colocar mais manteiga nem nada Porque tá o suficiente aqui Vou pôr só mais um pedacinho de bacon Que os gordinhos ficarem felizes Aê, garoto Oba É, aí o Nando gostou, né? Ó, esse tá grandinho Mas não tem problema, tá? Pessoal, lembrando que O vídeo fica disponível nas próximas 24 horas Aqui no próprio Periscopo, tá? Depois, semana que vem, a gente manda ele pro YouTube O Nando tá aqui atrás, Chinha Ele tá ajudando aqui na câmera Gente, o pessoal tem comentado lá no YouTube Sobre o formato do vídeo do Periscope Porque o Periscope, ele salva algum formato no celular Que eu não consigo arrumar pro YouTube Então a gente fez uma bordinha aqui Só pra dar um charme Então hoje nós estamos testando Mostra aí na aula Nós estamos dando uma câmera aqui Estamos testando filmar com a câmera Pra depois arrumar da câmera Pra ficar numa reprodução melhor pra você O Avental é da onde? Ah, o Avental é da Antropology É uma loja dos Estados Unidos Que é a coisa mais boa do mundo de cozinha Se eu pudesse, teria todos os Aventais Mas agora o dólar tá no carinho Se alguém um dia quiser dar um presente Um Avental Para de pedir, vai Foca aí na comida Porque agora é hora de tirar dúvidas Porque eu vi que isso aqui dá Dá pra gravar na horizontal Mas fica muito ruim Pra vocês assistirem Ah, o Periscope na horizontal? Dá, fazia assim Só que fica ruim de vocês assistirem É, nós podemos testar na semana que vem Que agora a gente já começou esse assim Mas podemos testar Bom, eu já vou tirar Mostra aqui na casquinha Que é importante E agora é o seguinte A gente vai fazer o molho acebolado Nessa frigideira mesmo Só que eu desliguei Porque ela tá super quente Então eu desliguei A gente vai fazer o molho Só no calor dela Que é suficiente Ok? Eu já mostrei uma vez Mas eu queria mostrar de novo A potência da nossa coifa Quando a gente fez o filete branco também Eu mostrei isso Porque, gente, realmente A gente mora num apartamento Que é a cozinha junto com a sala Mostra lá Nossa casa assim E aí, né? Cosa de se ficar com muito cheiro E não fica É incrível Juro de Deus Bom Eu vou desligar Nossa, é barulhenta, né? Mas é porque é potente Aqui eu tenho cebola roxa Por que a cebola roxa? Porque eu acho ela mais suave Mas você pode fazer com a cebola branca, tá? Cortei em fatias bem fininhas É da tramontina Mas não sei, tipo Se tem um nome Vamos jogar a cebola aqui Tá tudo bem aí, né? Parou? Parou agora Liga de novo Liga de novo Tá pra gravar de novo Vermelha Vermelha Oi? Tá gravando? Boa Ó, vou pôr só um pouquinho de manteiga Porque, né? Manteiga tudo de bom na cozinha E perceba, tá desligada Opa Tem uma tirinha de carne Tá desligada Mas é esse fundinho todo da sua frigideira É que vai dar o sabor perfeito Olha, vou te falar uma coisa Isso aqui me lembra demais Bom, se o Marcos ainda estiver aí Minha mãe estiverem aí Duca e até familiares Vão lembrar O bife acebolado Que tinha na casa da vovó Era sensacional Casa da vovó É casa da vovó, né? Por isso que eu casei com uma chefe Meus netos vão ter A casa da vovó incrível Nossa Gente, aqui a gente vai deixar A cebola murchar E aí, o que eu vou colocar aqui? Cadê? Eu peguei Eu vou pôr um pouquinho de molho inglês E um pouquinho de ketchup Tá? Você pode colocar também Um pouquinho de mostarda Ou maionese Se você quiser um molho mais branquinho Ligou de novo o fogão? Liguei de novo, liguei Desculpa, não falei Olha, o cheiro tá bom, hein? E olha, gente É importante cortar bem fininha, viu? Dá pra ver? Porque aí fica mais delicado Boa Alguma dúvida? Ah, sabe o que fica gostoso também? Ao invés de usar a cebola Você pode fazer com alho poró Alho poró também Fica gostoso Dá pra assistir o ketchup Por mostarda, maionese É só pra dar um... Ah, é só pra dar um molhinho Assim, né? Mas eu vou pôr super pouco Vocês vão ver Espera aí Eu vou ligar de novo É mais suave o sabor Da cebola roxa, tá? Ela é menos ardida Do que a cebola normal Ah, se você quiser colocar Tipo, uma bebidinha aqui Pra dar um sabor Também pode colocar Tipo, um cunhato Uma coisa assim Um molho inglês Quase todos os dias Aquela cozinha jantar Nossa, todos os dias Não, às vezes tem coisa Que sobra do dia anterior, né? É, nós precisamos fazer Um reaproveitamento também Né, gente? Ó, já tá ficando Bem murchinha Vem o tinto, pode ser Pode arrepender Alguma coisa aqui A cebola é muito divertida Eu vou pôr Boa Vou pôr um pouquinho É bem pouquinho, tá? Se você quiser colocar Um conhaque Também flambar A cebola também Fica bem legal Como isso tira a acidez Da cebola? O quê? O ardido da cebola Fazer isso? Não, como tira a acidez Da cebola? Ah, como que tira? É, você tem que deixar A cebola Se você vai comer ela crua Você tem que deixar ela De molho na água Pra tirar o ardido Mas aqui a gente Tá recolhendo ela Então ela não vai ficar ardida Ela fica suave Ó, já tá no ponto Que eu quero, tá? Eu vou desligar Vou colocar Assim, ó Ela tá molinha, tá vendo? Será que dá pra ver No ponto da colher? Agora Murchou Pra não deixar ela ficar molengo Não, também muito molengo Ela vira uma pasta, né? Também não queremos isso Se você tiver também Aqueles molhos Tipo barbecue Assim, já pronto Também fica bom aqui, viu? É de tudo Vamos colocar É de tudo? É, porque eu já coloquei de tudo Tá bom assim Ai, gente Ai, cara Bom, vou montar um prato Pra vocês verem, né? Como ficou Vamos tirar do tomate Calma aí Deixa eu acompanhar Assim, o momento Pode Subscute Ai, não vem muito perto Tá sujo o forno Leandrão, dá um oi aí Leandrão Oi Oi, mãe Aqui, gente, ó É só o tempo mesmo Do tomate dar Uma murchadinha Aí Vou com a mão mesmo Vamos lá Vou colocar dois, né? Pra Tirar uma foto Bem bonitinha A gente pode caprichar Na quantidade de cebola Afinal de contas É um bife cebolado, né? Maionese Combina com essa cebola aí também? Combina Combina super Não fica ruim não Você tinha o Marcos que perguntou Combina Pode Pode colocar Gente, ó É um prato Super simples Né? Vou mostrar aqui na câmera também Mas um prato super gostoso Uma coisa bem caseira Bife cebolado Um tomatinho recheado Com a farofa Vou colocar um verdinho Pra dar um Você vê que o parmesão Deu uma gratinadinha Legal Pessoal Quem tem dúvidas Agora é o momento Se quiser perguntar qualquer coisa Pra Luísa Vou pegar essa isca O pessoal tá falando Que tá bonito o prato Gente, com certeza Tá gostoso Uma coisa extremamente simples Porém Deliciosa A gente não precisa nem todo dia Sofisticar Mas é que a gente já fez Uma coisa diferente Pra acompanhar o bife Que é o tomate Que é super fácil também É Acho que é isso, né? Podemos comer? A receita Calma, Luísa Aguenta aí Que seus fãs gostam de dar parabéns A receita Eu vou colocar depois Junto com o vídeo Tá? Como saber Se a panela tá quente o suficiente? Nossa, você vai ver Com certeza E vai colocando a mão Assim, ó Você vai sentir o calor Isso é suficiente Então, não achamos verdinho Ficou sem verdinho Pessoal Ai, vou ter verdinho Mas eu vou dar um beijo Pra cá Senão vai ficar muito bom Bom, pessoal Então, lembrando Que esse vídeo Fica disponível Por 24 horas No próprio Periscope E no YouTube Vai pra semana Segunda-feira que vem Vai pro YouTube Que de lá Vai estar escrito as receitas Vai estar escrito Tudo certinho, tá? Exato Então, perdão Se não rola Ensinar um parmigiano Podemos fazer o parmigiano Já fica a dica Pra semana que vem Aí sabe quem vai gostar, né? Ó Eu tô aqui Vindo fazer umas comidas Mais light, sabe? É, porque como a menina falou Não é fácil Casar e ainda mais Com uma chefe Não ajuda muito Mas faremos um parmigiano Anotada a dica Acho que é isso, né? Mais alguma coisa? O nosso bife vai esfriar Tá O Periscope é sempre Às segundas-feiras Oito e meia da noite, tá? Exato Sempre esse horário E sugestões, tudo Podem comentar no Instagram Ao que quiser No YouTube No Facebook No Instagram Você já falou de novo No blog Sei lá No Instagram No YouTube Já falou no Instagram Não, é isso, gente Instagram, YouTube Snapchat Snapchat, Periscope Tô pedindo uma receita Com legumes gostosos Tá ótimo Podemos fazer Um legumes no vapor Assim, que é legal A receita por aqui não dá Porque não dá pra falar Tá, pessoal? Depois eu ponho Tudo bonitinho As quantidades No site Bacalhau também é bom, hein? Perfeito Bacalhau não leva Muito tempo de forno? Não, dá pra fazer Bacalhabras Hum, bacalhabras É bom, né? Boa Vai, vamos comer Se não vai esfriar Tchau, tchau, pessoal Tchau Até a próxima Fui Agora eu voltei, viu? Tem mais essas visitas aí Diferente Tchau Tchau